O Instituto Federal São Paulo, Paulo Barretos, está realizando matrículas dos aprovados em processo seletivo dos cursos técnicos para o primeiro semestre de 2020. Ao todo serão realizados 240 matrículas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio e técnico concomitante ou subsequente. O estudante Endrigo Nunes é de Planura, Minas Gerais e tem apenas 15 anos, mas já pretende mudar para Barretos e seguir os estudos. O curso escolhido foi agropecuária. Eu tive muita expectativa, porque faz uns dois anos que eu pesquiso sobre essa escola e eu queria muito estudar aqui faz muito tempo, então estou realizando um sonho. Estudar para cá, agora no começo das aulas, porque fica mais fácil para mim, porque se for de Planura tem que vir de ônibus. Giovana tem 14 anos e também optou em fazer um ensino médio integrado. A disciplina escolhida foi o curso de alimentos. Estou super feliz de ter conseguido passar e poder estudar aqui agora. A primeira chamada de matrículas prossegue até esta quinta-feira, 16 de janeiro, e acontece diretamente no campus do Instituto Federal, localizado na Avenida C1 250, bairro Idedayer. Os estudantes devem levar os documentos necessários listados no site da instituição. Todos aqueles alunos que foram convocados na listagem de ampla concorrência e reservas, nós temos até quinta-feira para efetuar, que é dia 16 agora. A partir das 8 horas, até umas 14 horas, nós vamos estar disponível. E aí tem que trazer todos os documentos necessários para efetuar a matrícula. Isso tudo está no edital, porque aí depende muito de como que o aluno fez a sua inscrição. Se as vagas não forem preenchidas até esta quinta-feira, uma nova convocação será realizada a partir da próxima semana. Vai abrir uma nova chamada, que é a segunda chamada, na segunda-feira, tá? E aí na terça e na quarta é o período de matrícula. Mais informações podem ser esclarecidas pelo site do Instituto Federal, ou na própria instituição, e também pelo telefone. O telefone nosso é 3312-0706. E aí com relação à entrada, né, dessa convocação desses alunos, é importante que venha aqui ou acompanhe no site o nome. As matrículas para as mais de 16 disciplinas acontecem até esta quinta-feira, 16 de janeiro, às 14 horas. O telefone nosso é 312-0706.